Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Dessa vez, mano, vai ser um Nerd em Dica Diferente Eu vou falar qual a placa de captura que você precisa, mano Primeiramente, comenta aí pro que você quer a placa de captura, mano Se tu chegou nesse vídeo, é porque tu tá procurando Se você quer streamar em console, no celular, é Nintendo Switch, é Xbox, é Playstation, comenta aí, mano E antes de mais nada, já vai deixando teu like, mano Aquela força, aquela moral, que hoje eu vou explicar detalhe a detalhe Qual vale a pena, qual não vale Vou mostrar que eu uso E, enfim, primeiramente também eu quero saber pro que você quer, né Pra poder te ajudar, não sei nem que seja nos comentários E já me segue no Instagram aí também ArrobaRafaNunes, com SZ no final E, enfim, segue lá que a gente tem muito conteúdo Enfim, a placa de captura que eu utilizo é uma da Huls, mano É a mais básica, que não é nem 4K, mano É 1080p, essa placa aqui, ó USB Com entrada HDMI E outra é USB, não é nem tipo C, mano Mas, enfim, eu uso a mais básica porque Uma, é mais barata Duas, ela supre O que eu tenho que fazer de vez em quando Porque meu canal não é sempre gameplay, né Mas, com essa plaquinha de captura Eu consigo capturar do celular Ou de qualquer console Então, sim, ela faz mágica Mas, existem outras mais modernas e mais caras também E que, mano, muito mais recurso Então, eu vou estar falando pra vocês Então, bora pra telinha aqui E, enfim Como eu falei pra vocês, essa é a minha Ah, e uma coisa muito importante Voltando aqui Todas as placas de captura que eu mostrar Vão estar na descrição Com o linkzinho pra compra, tá Então, não se preocupem Qualquer coisa Comprem pelo link Que, enfim Vou estar falando aqui Então, beleza? Dito isso Essa é a placa de captura que eu comprei A Rus É 1080p Enfim USB 2.0 Não é 3.0 Mas, me serve muito bem Como eu falei aqui pra vocês Ó É telefone É câmera Ai, desculpa É tudo, mano E ela é a mais barata Em tese A mais em conta E a gente Só pra constar Esse vídeo Eu fiz da mais barata Pra mais cara Então, sim Eu tenho a mais barata Tá, gente? E eu Porque eu não utilizo sempre Meu canal não é de gameplay Agora, se tu quer focado em gameplay Vou mostrar umas boladas Tem a 4K Essa aqui Filma em 4K Ela já aumentou 10 conto, né? Já por aí 13 conto Já é 65 reais Se tu quer fazer Não quer gastar tanto E quer fazer com uma qualidade maior Pega essa aqui, tá, gente? Pega essa aqui E também tem essa aqui, ó 4K O diferencial dela É que você tem uma entrada DC 5 watts Ou seja Se tu for streamar pelo telefone Você tem como Deixar carregando o telefone também Se eu não me engano Posso estar falando besteira Mas tá aqui, ó Cadê? Ó, ó A saidinha aqui Ah, não, não Meu Deus Eu errei totalmente É USB Cable Melee Melee Daí você pode transmitir Para duas telas Pra quem grava gameplay Pode botar um na TV E outro capturando No PC Então É isso aí, mano Falei errado Não é pra carregar o telefone É que eu confundi Porque Pra streamar com essa aqui No telefone Tu precisa ter um outro parecido Que deixa o telefone carregando também Enfim Pra outro vídeo Se quiser Coloca aí Rafa Nunes Placa de captura Nobru E daí eu ensino como gravar igual nobru Mas enfim Essa é uma outra opção Pra quem quer jogar E streamar Jogar na TV Ver o que você está jogando na TV Porque ela tem duas saídas aqui Ó, como mostrou, né? Ó Cadê? Cadê a imagem? Ó, como ela mostrou As duas saídas, né? HDMI Loop Out E USB Cable Mail To Mail Dá pra mostrar Beleza Dito isso Então Já vamos começar Qual é o gato? Essa aqui Não tem o que falar, mano É uma dessa aqui Só que da é o gato E muito mais potente, né? É a Canlink 4K Corsair Acessórios para computador, né? Ela é R$1090, mano Eu vou dizer que esse preço É salgado Mas vale a pena, mano Se eu pudesse Eu teria essa É pra uma ótima aplicação Pra câmeras Captura de jogos Enfim, ó O pessoal usa muito pra câmera Mas pra jogo É Uma dessa aqui Sei lá Muito melhorada É salgadinho Mas aí Tu quer investir nisso? É o que te espera, mano Canlink 4K Enfim Vamos pra outra opção Uma mais barata A da Easycap É uma mais básica Mas Mano Pega De boasas Tá ligado? Já é o modelo mais antigo E esse modelo aqui Tem entrada Pra te gravar direto dela Se eu não me engano Com Cartão de memória Olha, ó USB E Cartão SD Ou seja Você pode Pegar o arquivo direto nela O problema Se eu não me engano É que tu não consegue ver Esse é o problema dela Mas Esse aqui também não consegue ver Então, né Dá orelas por elas Mas é o modelinho mais top já Com mais opções Tem HDMI in HDMI out Ou seja Tu pode botar na TV E o outro no console ali Pra capturar E tá tudo de boa Beleza? Outra coisa A Vermídia Essa aqui já é top, mano Essa aqui já é top O pessoal usa pra capturar Como eu mostrei ali, ó Enfim, mano E é super recomendado Isso aqui pra quem quer fazer stream Ó Tá mostrando que ele Ele tá mostrando a captura Mostrando no PC E mostrando que ele tá transmitindo pra tela É uma A Vermídia GC513 Placa de vídeo USB A Vermídia Live Gameport Table 2 Plus Mano Esse aqui é o meu sonho Eu vou dizer que é um dos meus sonhos de consumo Inclusive Inclusive a Vermídia Se estiver vendo esse vídeo Enfim, mano Vamos lá Ver mais uma placa de captura Essa daqui também É uma das mais utilizadas Pelos streamers É o Gato HD60S Que grava em 1080 E é USB Você captura Bonitamente, mano É um modelo Enfim, mano Todas vão ser melhor que essa aqui, tá, gente? Das que eu tô falando Mas enfim Você consegue fazer Milagres nela, ó O cara tá ali, ó Pra vocês verem direitinho A Grammy de um lado A Grammy de outro E uma saída Padrãozinho Em cima de um Xbox, né? Porque o cara tá gravando no Xbox Stream and Record Instantaneously Instantaneamente, ó Em 1080p E temos pra finalizar A Vermídia GC553 Live Gamer Ultra Mano Essa daqui já é mais parrura USB 3.0 Tem coolerzinho dentro Isso aqui, ó Duas HDMI Provavelmente uma in Outra out Full HD High Dynamic Enfim, até 4K 60 frames por segundo HDR, né? Full HD Enfim, mano Essa aqui Se aquela é o seu de consumo Essa aqui seria o supra-sumo Das placas de captura Tá ligado? Mas, enfim Eu recomendaria Se tu quer investir mais Numa El Gato Ou numa Avermide Se não tem muito money Mano, pega uma dessa aqui Ou uma 4K Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Aqui, ó Essa daqui Da Huls Pra vocês conseguirem fazer Tranquilo Seja Seja Xbox Nintendo Switch Inclusive eu uso No Nintendo Switch E no telefone Essa aqui Mas no telefone Precisa de uma outra Pecinha No console É só essa aqui Que tu vai precisar Então Qualquer coisa Tem vídeo no canal Ensinando Gente Dito isso Dito isso Primeiramente Deixa o like Mano, se tu não deixou ainda Se inscreve no canal aí E me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Tá na descrição Qualquer coisa Clica lá Vai lá Me segue E é nóis Qualquer dúvida Também me chama no Instagram Que eu vou tirar Mas neste vídeo Eu quero que tu comente O porquê Que tu veio aqui Tu quer streamar Pra Nintendo Tu quer fazer live Igual no Bru Tu quer gravar Do Xbox Nintendo Switch Comenta aí mano Que eu vou tentar Te ajudar Tem vídeo meu Ensinando aqui no canal A como fazer isso A streamar no Nintendo Switch A streamar no telefone Então Se a tua plataforma Foi uma dessas duas Vai ser muito Parecido Se tu quer Ah, mas Xbox Tu não ensinou Xbox É muito parecido Com o Nintendo Switch Então confere lá Enfim Dito isso Tem vídeo de unboxing aqui Eu mostrando E etc Gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um Nerd Indica Os links de compra Estão na descrição Então qualquer coisa Deixa nos comentários Que a gente vai conversando Então valeu Valeu E fui